O Valdemir A história dele chegou aqui em nossas mãos A gente vai estar transmitindo logo mais Para o pessoal que acompanha Ele falou que a senhora gosta muito da gente É verdade? É verdade É para te mandar um autógrafo teu Mas eu quero ser o separado E da sua mãe Do Malaquias Eu queria conhecer todo mundo Mas não deu para mim ir com ele não Não pude ir não Ele chegou aqui na nossa cidade Ele está bem A gente gravou um vídeo agora E vamos estar veiculando logo mais no canal Na esperança de a gente dar uma resposta Para o Vanderson É isso? É o sonho da senhora também Que ele consiga esse tratamento É O maior sonho é ver meu filho Sair disso A senhora já tentou de todas as formas Mas não teve Não teve efeito Como é? A senhora já tentou de várias formas Mas não teve efeito, né? Não Está chorando O seu Valdemir falou que a senhora está emocionada aí Está chorando Um pouco, né? Ele disse que a senhora passa o dia todinha assistindo o nosso canal É Quando eu comecei a assistir Eu fiquei toda viciada Que ele disse que eu ia trocar ele por ti Olha Fique tranquila, viu? A gente já vai lançar o vídeo E se Deus quiser as pessoas vão ajudar E a gente vai conseguir dar uma resposta Está bom? Está bom Muito prazer Pena que não é pessoalmente Não, mas aí quem sabe a gente se encontra pessoalmente Está certo? Muita gratidão de estar falando com você Amém Um abraço Ah, obrigada De nada Tchau Tchau Olha aí Eu brincava com ela Olha, eu vou ficar solteiro Tu vai me trocar pelo Eliseu Eu brincando com ela Sabe, ela riu Eu sei como é que é Pela amizade que ela tem por vocês É muito forte Não, ela é muito Eu estava no filaiola operado Aí ela ia levar para mim Mostrar Porque assim Ela fica feliz Quando ela vê você ajudando Quando ela vê a felicidade dos outros É, ela começa a chorar Ela fica tão feliz que ela chora O William Estava trabalhando no canto Você passou Deu 50 reais para ele Isso Ela assistiu aquilo Ela começou a chorar E quando você começou a ajudar ela Ela ficou feliz demais Oh, minha pera Então é isso Valeu gente Obrigado